O tempo passou voando e a dona do pedaço simplesmente já chegou no seu capítulo 100. Pois é, parece que começou ontem a novela, mas ela já tá nesse ponto de reviravolta aí na Globo e agora eu vou contar pra você cada detalhe que vai fazer com que todo mundo fique vidrado na tela da Globo. Antes de começar pra contar pra você o que vai acontecer nesse capítulo 100, que vai ser especial pra Globo, eu queria que você já desse a sua curtida e também já pensasse em inscrever no nosso canal pra você ficar sabendo já todas as vezes que a gente publicar algum vídeo aqui no canal do YouTube do TV Foco. Eu sou Therese Teles, como já deve saber, e vamos começar a contar pra você tudo o que vai rolar. Então até anotei aqui pra vocês cada detalhe, então a gente vai seguir uma ordem meio que cronológica do capítulo. Então ele vai começar com o Theo colocando a Jo contra a parede. E o que vai rolar nessa cena? O Theo vai ficar muito intrigado em saber que depois de uma visita da Fabiana, a Jo mudou literalmente de aparência, ela vai ficar pálida, ela já é branca, vai ficar assim pálida, porque ela vai ficar depenada. Por que isso? Porque a Fabiana vai lá e pega o dinheiro dela, uma parcela, né? Ela não vai conseguir pegar tudo de uma vez. E aí o Theo vai ficar desconfiado, ele não sabe disso, mas ele vai ficar desconfiado, essa relação entre as duas é meio estranha, porque ele também convivia com elas no estúdio fotográfico da Vivi, e elas não tinham muito umas conversas, assim, então pra ele realmente vai ficar com a pulga atrás da orelha. E o que vai acontecer? O Theo, ele vai ficar tão intrigado, porque elas duas não têm uma ligação, assim, muito forte desde o estúdio, quando elas conviviam. Então ele vai ficar sabendo pela Ellen que a Josiane, ela foi depenada. Então ele vai estranhar, como assim? É a Fabiana pegando o dinheiro da Josiane? E aí ele vai tentar colocar a namorada, né? Porque eles meio que voltaram. Contra a parede, vai tentar descobrir qual é essa ligação entre as duas. Se o Theo realmente for a fundo e seguir os instintos dele, ele vai descobrir simplesmente uma das grandes tramas criada pelo Valsir aí em A Dona do Pedaço, que é justamente a do assassinato do Jardel. Então, ele vai estar pressionando e tudo mais, então ele vai ficar um pouco mais próximo e descobrir a verdade. E aí outra coisa que vai rolar também em A Dona do Pedaço é com relação ao Regis. O Regis, que é interpretado pelo Reinaldo Giannichini, ele vai dar uma prova de amor pra Maria da Paz e vai atrás do Arthur, que supostamente seria o filho dele. Então, ele vai lá atrás do menino, fala com a mãe dele e explica que ele é um novo homem e que ele quer realmente descobrir se ele é pai da criança ou não. Porque se ele for pai, ele tá disposto a realmente mudar a relação que ele tem com esse menino, que é especial, que é cadeirante e tudo mais. Então, ele quer mudar em prol da Maria da Paz, mas de certa forma também por ele. Então, ele vai pra clínica junto com a mãe, com o menino, que é o Arthur, e realmente descobre que ele é pai. E aí, a partir desse momento, ele muda realmente. E não é brincadeira, não. Realmente ele quer ser um homem melhor, ele vai ser incentivado de certa forma pela Maria da Paz e vai ter um encontro com ela pra contar essa novidade. ele vai falar assim, eu sou um novo homem agora porque descobri que o Arthur é meu filho, eu quero conviver com essa criança e eu quero me tornar um homem melhor. Não só dando dinheiro, pensão e tudo mais. Essa não é a ideia dele. Ele quer realmente conviver e quer recuperar esse tempo perdido que ele teve. Então, se efetivamente essa trama se consolidar aí em A Dona do Pedaço, já mostra que o Regis realmente vai mudar e aí ele já entra nessa disputa com a Maria da Paz, não, com o Amadeu pra conquistar a Maria da Paz. Então, isso já seria uma solução pra esse dilema que tá tendo aí entre o triângulo principal da novela, né? Com quem a mocinha vai ficar. Cada torcida tá um pouco dividida porque tem gente que gosta da Amadeu, tem gente que gosta do Regis. Então, o Regis consegue essa proeza pra se aproximar do grande amor da vida dele. Então, fechou essa parte. E aí, outra coisa que também vai acontecer no capítulo vai ser com a Fabiana e com o Camilo. O Camilo, ele tá sendo muito pressionado pra descobrir quem foi o assassino do Jardel. E aí, ele vai começar a fazer algumas investigações e tudo mais. E aí, no meio dessa investigação, ele vai ter um insight, vai tentar ir atrás da Fabiana pra descobrir uma coisa que, pra ele, vai ser muito benéfica. No caso, não vai ser muito bom. Pros outros, mas pra ele vai ser muito bom. O que ele vai fazer? Ele vai querer descobrir mais sobre a família da Vivi. Na verdade, assim, ele já conviveu muito tempo, mas ele quer saber algum podre que tá acontecendo ali que ninguém conta pra ele, né? Porque ele quer o mal de todo mundo, então ele quer descobrir o que aconteceu entre a Vivi, entre o Otávio, o que aconteceu com relação à morte do Cosme. Ele tá intrigado porque ele entende que alguma coisa pode ser benéfica pra ele aí. E ele vai realmente descobrir, por meio da Fabiana, que o Chiclete foi o verdadeiro assassino do Cosme. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pressionar ela, vai chantagear ela também, pra fazer com que ela deponha pra polícia, falando que realmente foi o Chiclete o assassino, porque ele quer fazer uma forma, na verdade, ele quer criar uma armadilha pra Vivi, porque ele quer se casar com a Vivi, a qualquer custo. Então, ele vai fazer com que a Fabiana deponha contra o Chiclete, o Chiclete fica nesse apuro, né? E aí, ele vai e chantageia a Vivi pra falar assim, olha, ou você casa comigo, ou ele vai ser preso, que é o amor da vida dela, ela não quer que nada de ruim aconteça com ele. Então, a Vivi fica nesse dilema, e no final das contas, já adiantando esse spoiler, ela vai aceitar essa chantagem e vai se casar com o Camilo, mas não sem afrontar ele, porque no dia do casamento, ela simplesmente vai aparecer de preto, no vestido luxuoso, mas de preto, como uma forma de velório, de protesto. Então, esse casamento provavelmente não vai dar certo, e Vivi vai passar também por apuros na novela Dona do Pedaço. Outra coisa que vai acontecer, outra trama que vai acontecer em A Dona do Pedaço, vai envolver o Roque, junto com o Leandro e o Agno. Esse que poderia ser também um grande triângulo amoroso aí da trama, na verdade, ele vai começar já a se desenrolar, porque o Agno, por mais apaixonado que ele seja por Roque, ele começa a ver com outros olhos o Leandro, que está apaixonado por ele, né? Aquela coisa tipo, quem eu quero, não me quer, essa coisa de Marília Mendonça aí, que vocês gostam. Pois muito bem, isso também está acontecendo na novela, assim como na vida real. E aí, vai ter um momento que o Roque vai chegar na academia, e o Leandro e o Agno, eles vão estar conversando ali, sobre saudades, né? Na verdade, que eles vão sentir um do outro. Então, o Roque vai pegar um clima entre eles, e aí ele vai ficar um pouco assim, olha, está alguma coisa acontecendo aqui, eu posso ajudar? Será que eu não posso? Porque ele realmente não tem nenhum tipo de sentimento mais romântico com relação ao Agno. Então, ele quer que o amigo fique bem, então ele vê ali uma pessoa legal para ele namorar. Então, com o tempo, essa trama vai se desenrolar, no sentido do Roque dar apoio para o Agno, ficar com o Leandro, e esse romance tem tudo para bombar ele em A Dona do Pedaço. Aí, aproveitando que o Roque já está encontrando aí com o Leandro e com o Agno, o lutador vai pedir um momento para conversar com o empresário, que é o pai da Cássia. E aí, ele vai falar assim, olha, Agno, acho que o melhor que a gente tem que fazer, no meio dessa história de vingança contra a Josiane, é pegar esse dinheiro que a gente conseguiu receber dela, arrancar, na verdade, dela de uma farsa, e devolver para a Maria da Paz. Acho que esse seria o mais justo a acontecer com a protagonista da novela. E aí, o Agno, ele fica meio assim, porque ele também é ambicioso, né? Vocês sabem que quem está tirando a novela viu que ele também aplicou vários golpes, e assim, ele é um cara legal, mas até a página 2. Então, no final das contas, ele vai ser convencido a realmente fazer isso. E aí, o dinheiro da Josiane é transferido para a conta da Maria da Paz, sem que ambas saibam, e vai ter uma outra cena que já vai pular, sair daí, já vai para a Josiane, e vai mostrar a vilã pegando o celular dela para conferir as coisas, enfim, e aí ela vai olhar que a conta dela está zerada. E aí, fecha mais uma trama escrita por Volso e Carrasco. Fecha mais ou menos, né? Porque esse declínio da vilã, ele está só no começo, ela vai cair rolando realmente, numa ladeira abaixo, mas esse vai ser só o começo. E aí, ela vai ficar furiosa, ela vai ter um ataque realmente de fúria, vai querer quebrar as coisas da mansão dela, já para piorar a situação. Imagina, ela está com a conta zerada, e vai quebrar as coisas, então vai criar mais dívidas. E aí, vai para fechar já o último capítulo, saindo da Josiane, e vai mostrar a Maria da Paz. Ela vai estar nas ruas vendendo seus bolos, por mais que ela já tenha recebido um valor aí considerável para criar a confeitaria dela, ela precisa ter sempre os seus clientes ali à disposição para começar também a divulgar o seu próximo empreendimento. Então, ela vai estar ali vendendo seus bolos e repentinamente vai aparecer assaltantes no meio dessa história e vai roubar a Maria da Paz. E aí, o que vai acontecer? Vai ter uma moça que vai ajudar ela. Algo que eu já falei aqui no canal, mas só para você que está assistindo agora se sentir a força disso, é que essa moça vai se chamar Joana. Então, provavelmente, essa moça vai ser a suposta verdadeira filha da Maria da Paz. Então, vai sair da Josiane, que foi criada como filha, e vai mostrar essa moça que vai mudar a vida da Maria da Paz. E aí, vai ser o grande barato de assistir a Dona do Pedaço, não só nesse capítulo especial que é de virada, mas entender como que essa filha vai aparecer repentinamente justamente no momento que a Maria da Paz mais precisa dela. E aí, efetivamente, no capítulo que vai acontecer vai ser esses assaltantes vão pegar alguns pertences da Maria da Paz, essa moça ajuda ela, e aí vai terminar naquele momento de congelamento, sabe? Onde mãe e filha se encontram e tem aquele reconhecimento estranho, aquela ligação estranha entre elas. Elas realmente não vão entender por que elas estão tão ligadas, sendo que elas nunca se viram na vida. Então, esse foi o vídeo de hoje. Todas as tramas que eu acabei de contar vão ser muito importantes para a história do Valsir Carrasco, que termina em novembro e vai ser substituída pela amor de mãe. Mas isso vai ser um tema para um próximo vídeo. Antes de acabar, só para ressaltar, esse capítulo 100, ele vai no ar na quinta-feira, ou seja, tem um tempinho ainda para a gente falar sobre esse capítulo. Então, entra nos comentários, lê o descritivo para ler mais sobre essa novela, A Dona do Pedaço, e comenta também o que você está achando. Além disso, compartilha esse vídeo com alguém que você gosta para a gente falar sobre A Dona do Pedaço. A gente se vê numa próxima e tchau!